Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo, como é que você tá? Tudo bem? Estamos agora pra parte 2 do Catena Zero, um joguinho que... Tô gostando, tô gostando, tô até gravando aqui no mesmo dia porque... Amei, vou jogar mais um pouco, já tá começando a ficar de madrugada, então talvez eu não grite tanto, mas... O joguinho é interessante, vamos abrir o dossiê aqui já, vamos lá. DJ Electro Head, DJ popular da Zona 2, área de classe média alta, envolvida no tráfico de drogas de festa, Levemente protegido, mas cercado por frequentadores do clube, requer descrição extrema para eliminá-lo. Sem detecção, mentiroso, patológico, não fale com ele. Isso aí tem carinha de sapecagem, será que ele é mentiroso mesmo ou não querem que eu fale com ele porque ele vai falar algumas verdades aí. Eles não querem que eu ouça. Não, tá, bate-se, tá, DJ Electro Head. Tá, hein, ali. Sem um atacar para planejar. Ah, ele não tá ouvindo, então. Control. Caraca, eu posso fazer isso? Eu não posso ser visto, preciso ser mais escutadoso. Ih, comecei bem, né? Ah, tá, então ele só vê essa... Esse feixe de luz ali, aqui. Mas como é que eu... Ah, eu consigo me... Ele tá dançando. Bom, ele não ouve, então. Vai dançando, vai dançando. Ai, 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 que medo. Meu Deus, o medo. Tá, eu não posso matar ninguém na frente dos outros também, né? Eu acho que outro cara não vai enxergar. Tá, eu posso ir. Tá. Ele não tá ouvindo espaço, então eu tô tranquilo. Mas acho que eu consigo. Hum, vai dar merda. Ou não? Tá tranquilo. Ai, ai, ai. Meu Deus. Me... Meu Deus. O que que aconteceu ali não tá escrito? Sei lá. Eu já vim direto aqui. Ali tá ele, o DJ, ó. Ali. Posso passar? Assim. Ei, você não deve estar aqui. Pois é. Vem me pedir, parceiro. Na minha volta eu teremos problemas. Vem, 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 vem. Não quero ser pego pela câmera. Já deu. É o que você pediu. Vem. Ah, a câmera vai pegar de qualquer jeito, né? Quê? O que você fez com... Ele era muralha? Vingarei a sua morte. Vem. Pronto. Vingado. Ai, ai. Ele fecha quando eu... Aqui. Ok. Ah, eles tão me ensinando a me esconder, né? Nas sombras. Ah, ah. Isso aqui tá me... Tempo lá por cima, né? Foi a melhor ideia do mundo, né? Ai, eu não devia ter batido na porta. Opa. Não esqueço que você é invencível enquanto rola. Muito humilde, hein? O jogo é muito humilde. Se tiver que ter problemas para prever um bom plano de ação, lembre-se de concentrar para melhor tempo e se executar melhor ou mais difícil. Tá. Obrigado, meu querido. Você é bravo. Mas eu não consigo... Não. Então, vamos lá. Ai, que medo. Ah, dá pra quebrar. Beleza. Show. 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 Ah, droga. Eu não sabia que a gente ia ter perdido mais cedo. Eu consigo... Uau. Uau. Isso eu não sabia o que eu ia fazer. Aqui. Que isso? Ok. O jogo tá me ensinando. Bravo. Então, bora. Eu tô ainda com o bagulho? Acho que não, né? Ah, o que que deu? Eu tô aqui manchado na... O que eu tiro, eu acho. Ah, eu tentei... Nossa, queria ver se eu conseguia bater na... Bater na fumaça até, mas acho que não dava, não. Ou será que dava? O que é que a gente faz o primeiro boss? O joguinho é muito bacana. Ok. Tem que tomar cuidado com esses lasers aí. Uh. Minha nossa, tá certo. Ok. Aqui tem a cara... Tem uma cara que tem coisa, hein? Tem uma maleta ali. Aqui eu poderia me esconder também. Agora eu posso dar uma olhada naquela maleta, então. É, tinha a cara que tem coisa boa ali. Ah, não. É só ir pra cá mesmo. Nossa. Perigoso. Mário, o Franzinho, o conselho de Mários Magrinhos, tomou uma decisão sobre a sua filiação. É, agora vocês vão finalmente me tornar um membro. Você domou sua juva selvagem no penteado mais poderoso do topete. Você sobreviveu ao teste por muito pouco. No entanto, sinto dizer que você não pode se juntar. Ah, coitado. Ah, cara. Coitado. Você não pode se juntar a nós até você virar esta cerveja. Ah, eu quero muito ver isso. Ah, pessoal, vocês me pegaram. Vai. Vira, 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 vira. Virou? Desempenho esplêndido. Falei cheirando as cintas passadas orgulhosas. Você não será mais um Mário Franzinho. De agora em diante, você é um Mário magrinho. Uau. Beleza. Agora eu vou lá e mato, cara. Posso esperar pra contar o muralho sobre isso? Nossa. Pô, moleque. Nem sabe o que aconteceu com o muralho, meu parceiro. My bad. Nem te conto o que rolou com o muralho. E muito provavelmente que vai rolar contigo. Ou vocês. Caraca, que legal. E se eu fizer? Vamos nessa pecagem. Ah, vocês são espertos aqui, né? Ou não? Ih, mas aqui tem arma. Eu consigo dar a volta? Eu consigo. Tchau. Legal que a gente pode jogar o jogo de várias maneiras. Não fale com o Electrohead. Por quê? Não ouse falar com o Electrohead. Vou ter que falar, cara. Normal. E aí, meu parceiro? Você, ahn... É real? Sim, estou aqui para te matar. Merda, 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 merda. Você é real. Ok, cara. Vamos manter a calma. Eu devolvo tudo. Eu devolvo. Hum... O que você está falando? Separado que eu encontrei a sua. Meu Deus. Eu posso devolver depois do show. Por favor, não me machuque. Digo o que você achou. Sua parada, cara. As drogas. Eu só experimentei uma vez. Em uma festa, eu juro. Foi insano. Parecia que o tempo estava mais devagar. Se repetindo. Tenho visto muita coisa doida. Eu devolvo tudo. Onde está? Tenho certeza que é real? Quer dizer, ainda está no seu depósito. Não roubei nada, cara. Eu comprei o depósito inteiro em um leilão. Disseram que o dono tinha morrido. Nome? Não sei o nome. Estava em um frasco sem rock. Espera. Você não sabe nenhum nome? Quem é você? Ai, parceiro. Eu te sinto muito. Pô, os meus caras vão te fuder pesado. Você já era. Os caras estão mortos. Sei lá. Vou tentar embrumar mal um pouquinho. Ah. Merda. 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 Não me mata, cara. Olha, cara. A gente faz um acordo. Eu te dou uma parte das drogas se você me deixar viver. Faz qualquer coisa, por favor. Ah, que merda. Legal, legal, cara. Ok. Eu ia matar ele. Eu devia ter matado. Eu só ia matar ele. Foi aquele cara que matou pelo menos. Achei que ia ser... Alguém... Alguém ia descobrir que eu fiquei falando com ele. Bom, aquele cara diferente se descobriu, né? Nossa, não tô vendo nada. Ah, mas que tem uma aqui. Tem outra ali. Ei, me chutou. Caraca, ele me deu uma muda. Toma, rapaz. Deixa de ser bobo. Tem mais um. Eu vi. Foi mal. Nossa, esse cara acho que era policial. Sei lá. Nossos empregadores não estão cientes das circunstâncias por trás da morte do Electrohead. Ok. Então a gente tá tranquilo. Eu estou. Você negligenciou suas obrigações. Futuros descobrimentos serão punidos com rigidez. Olha lá ela de novo brincando de dinossauro fofo. Finalmente. Olha lá. Pode parar de fingir, mocinho. O Bermote vai ficar irritado. Oxi. Ah, tá. Olha o Bermote. Fala logo. Onde você está escondendo o Leviathan? É um brinquedo? O Bermote é muito mais que um brinquedo, cara. Olha isso. Parece o Happy. Me lembrou o Happy. O Bermote só brilha quando o Leviathan está por perto. Agora abre essa porta ou ele vai acabar com você. Ué. Sem chance. Deixa a gente entrar. Vamos procurar. Vai ter que ser rápido. Ai, ai, ai. Tá. Vamos procurar. O teu brinquedo tá aí dentro? Tá. Legal. Eu te falei que seria moleza. Bermote. O teu brinquedo tá no meu apartamento? O que é que o teu brinquedo tá fazendo no meu apartamento? O pessoal caidão lá. Que chiqueiro. Não é tão que você não queria que eu entrasse. Aqui. Segura o Bermote. Ele vai brilhar quando você estiver perto. Tá o quê? Tá atrás do sofá? As cara de baixo do sofá? Com certeza. Eu sou um gênio. Meu Deus. Eu sou um gênio. Meu Deus. Tá vendo? Eu sabia. Ele estava mesmo com você. Eu não sei o que é. Olá, Leviathan. Eles parecem muito assustadores. Você sabe que sou eu, né? Eles são só brinquedos. Eles não podem falar. Eita. Eu espero. Bem. Eu tenho que ir. Você pode ficar com o Leviathan por enquanto. Mas se não for bonzinho com ele. Eu e o Bermote vamos acabar com você. Vamos ficar com ele. Já. Ok. Outra notícia do dia. Olha, ele botou ali. Não há pistas sobre o assassinato de Electro Head. Foi baleado na cabeça enquanto tocava na boate local Clube Neon. O assassinato gerou um tumulto, deixando dezenas de pessoas mortas ou feridas. Incluindo o amado Alicerce da nova meca, o Muralha. É, o Muralha. Apesar disso, o gerente do Clube Neon, Ricardo Rico, afirma que o show tem que continuar. Nossas portas estarão abertas assim que limparmos as manchas de sangue. Uau. Que bordão ótimo. Vamos dormir. Eita. Ok. Espera aí. Essa menina... Agora que eu reparei essa menina, parece aquela menina. Né? Eu tô louco. Nossa, que isso, cara. Virou um dinossauro? Caramba. Esse cara tem de funções que nem o meu. Meus sonhos são doidos. Essas são sete dias. Moleque, esse negócio dos sete dias aí, cara. Por favor, entra e pode se sentar. Os empregadores estão satisfeitos com seu trabalho na noite passada. Já eu, não sei se concordo com eles. Vocês possam responder algumas perguntas. Quando foi que você começou a usar uma pistola? Electrohead foi baleada antes que eu pudesse matá-lo. Por quê? Por quem? Eu não sei. Hum. Mesmo assim, a nova meca está mais segura com menos um traficante de drogas nas ruas. Ok. Nesse ritmo, podemos sair da zona 3 em breve. Eu acho ótimo. Eu não vou contar, né? Eu não vou ser bom, eu acho. As coisas podem estar melhorando para nós dois. Mas você precisa continuar seguindo minhas instruções à risca. Você tem feito um ótimo trabalho. É a hora do seu remédio. Esse remédio é uma droga, né? Tá me adiantando aquela droga. Por isso que eu consigo parar o tempo, né? Parar o tempo, não precisa acelerar, né? Sua reabilitação está progredindo sem grandes problemas. Em breve podemos reduzir sua dose. E uma última coisa. Certamente você viu a reportagem sobre o seu trabalho. Estou te chamando de O Dragão. Faz um tempo. Um título impressionante, mas nossa missão exige mais descrição. Não chame a atenção. Nos falaremos em breve. Tome cuidado. Ok, abrindo-se. Fazer mais uma missãozinha, né? Tá show. Fá e o An. Fá, Fá Joana, Fá Iuana. Dissidente político e delator descensurado. Agendado para depor no tribunal militar. Alvo deve ser eliminado rapidamente. Danos com a atriz são inaceitáveis. Ações furtivas e secretas são necessárias para evitar perda de vidas antes. Ah, então eu tenho esse super espião nessa daqui, então. O que é esse espaço? Quero reiterar que de acordo com o seu dossiê, seu alvo nessa missão é Fai Wan. Ninguém mais deve ser ferido. Entendido. Ótimo. Olha o trabalho. Vou botar a musiquinha aí, meu parceiro. O terceiro distrito de Ludovic. Bora. Hum, não posso ferir ninguém. Tá bom. Oxi. Oh, esse cara de cabelo azul aí tá... Fazendo bagunos, hein? Oh, meu Deus. É, esse cara de cabelo azul tá nos atrapalhando. Tem alguém vivo, né? Com certeza tem. Alguém vai querer falar comigo. Não? Salve, Azag, tudo bom? Nossa, mas esse cara fez... Me esconder. Ué, por que poderia me esconder? Salve, show de bola, hein? Já conhece o Katana Sérgio? Bom demais, hein? Nossa, olha lá o cara preso lá. Caraca, esse cara é brabo, hein? Acho que ele vai ser o primeiro boss, né? É Fai Wan. O corpo, ele está quente. Dragão, você está cercado. Renda seu, responderemos com força máxima. Ah, mas dessa vez não fui eu, meu querido. Juro pra tu que dessa vez não foi. Ah, e tal, por que que eu posso me morder, né? Não quero machucar ninguém, né? Promessa que eu dei era de não machucar ninguém. Fundei. Matei, matei. Não, não, não. Não, não, não. Me mata, me mata, me mata. Eu achei que ia matar o cara e chutar a porta, pô. Sai, 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 sai. Ai, ai. Esse dragão é brabo mesmo, né? Ah, ele ouviu, né? Só pode ser. Tá, agora a gente sai rapidinho e chuta a porta. Poderia passar por cima dele, né? Eu acho que se eles me verem, a porta fecha. Por quê? Não posso machucar ninguém. Agora por cima ou por baixo? Ah, acho que eu posso... Acho que eu posso... Aparentemente não posso. Alarme. Não, vai matar ele. É, não. Graças a Deus, reiniciou. Minha dificuldade de matar esse cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Como é que eu vou conseguir? Calma. Caraca. Como eu vou fazer isso? Ah, ok. Tem que... Opa. Que medo que eu tive dele atirar. Mas acho que ele me viu, né? Isso vai atrapalhar. Ah, dá pra ver na câmera. Eu ia falar brincando que dá pra ver na câmera. Tira. Ui, boa. Ah, para. Sabia que fechava a porta. Falei que fechava a porta. Nice. E jogo bom. Minha nossa. Maravilhoso. Ok. Dá pra passar por cima, então. Dá pra passar por cima, então. Porque a mina dele é pequena. Merda. Nossa. Não é possível que esse cara não me vê assim. Na vida é real, pô. Eu tava lá no começo, eu tinha dado dois tiros. Minha nossa. Tá, calma aí. Aqui meu coração tá 100 por hora. Eu tenho que esperar um dele sair, né? Um dele sai. Tá, eu acho que é isso. Por favor, Deus. Deus da humildade. Seja humilde. Meu Deus, eu fiquei preso aqui por 40 minutos. Vocês não têm noção, pessoal. Vou cortar aí, porque pelo amor de Deus. Nossos empregadores creem que seus desempenhos exemplares merecem elogios. É, depois de 50 milhões de tentativas, claro que merece. Não, não merece elogio nenhum. Easy. Não, fácil. De primeira. Pessoal do YouTube aí, de primeira, viu? Vai tá cortadinho aí, vou ter passado de primeira. Mentira, de terceiro, eu acho. Ih, eu não li. Bom trabalho, vá pra casa e descanse. Ei, preciso de meu remédio. Ajude um velho veterano. Matei. Seis cromagos. Crômagos? De merda na guerra. Cara, vai ignorar o velho. Perdi a voa da minha perna por essa guerra. Você passa reto. Você me deve. É... Eu acho que eu também servi, né? Foi do jogo. Eu vi na edição. Ah, tá. O que? Com cromagos? Vocês parecem com cromagos de merda. Matei a sua família desgraçada. Porque deixam a sua raça entrar na nova meca. Todos os cromagos. São todos fuleiros fora. Rick de nova meca. A gente devia até matar todos vocês. E eu servi a nova meca. Não, matá-lo não! Não. 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 Mano, eu não vou matar esse velho. Matei ele sem querer. Meu Deus. Tá, pera aí. Eu vou ter que fugir de novo. Eu vou ter que fugir de novo. Ai, papai. Calma aí. Ai. Moleque. Eu simplesmente matei um idoso. Ah, tem que ser aqui. Ai, que medo. Ai, que medo, papai. Ai, que medo. Tá bom. Deu certo. Meu Deus. Depois de mais 500 tentativos. Preciso do meu remédio. Acho de um velho veterano. Matei. Ick. Ick. Seis crômagons de merda na guia. Ick é tipo uma rota. Todos os crômagons. Vão todos fugir. Fora Ick. De nova meca. A gente devia ter matado todos vocês. Ai, por que que ele tá matando? Socorro. Alguém me ajuda. Eu acho que isso é proposital. Não é possível que isso é proposital. Eu não consegui trocar a opção. É proposital. Eu não acredito que eu joguei tudo de novo. E eu não tinha outra opção. Ah, não. Eu gastei mais meia hora tentando... Ai, caraca. Simplesmente o maior gênio do YouTube. Big Brain. O homem mais inteligente do Brasil. Está presente. Pegou a chave do protótipo. Ok. E aí? Finalmente já apareceu. Um cara deixou isso pra você. Parece um filme. Quem entregou isso? Sei lá. Um cara com cabelo ridículo. Ele só disse que era pra te entregar em mãos. Então. Posso assistir? Não. Eu nem sei o que tem ela ainda. Isso é um filme. Qual é? Me deixa ver. Hoje não. O cara matou todo mundo. É um vídeo que ele tá matando todo mundo. Certeza. Preudia tudo pra você. Agora não. Certeza. Vejo mais tarde. É. Não. Você não vai ver isso. Ah, ah. O que você tá falando? São grandes demais? Onde a gente colocaria eles? Não, cara. Tô falando de trens e miniatura. Não acho que ficariam izados no apartamento. Dinossauro de miniatura. Pensa nisso, cara. Soltando fumaça. Pegando passageiros. Tipo, sabe como é? Aham. É, sou eu? É, cara. A gente precisa ser irmão de trem. Não, não é eu, não. Sou o nome de trens, cara. Merda. Se for a polícia. Se for o entregador de pizza. Temos que arriscar. Deixa eu fumar primeiro. Tá uma apanhando. Fuma primeiro pra morrer fumado, parceiro. Se é o que tu quer. Manico. Depois virou uma... É, né? Ah, e esse cara. Esse cara. Quando você esse cara matou todo mundo. Caralho. Caralho. Eita. Fiquei sabendo que tem uma festa rolando. Uh. Quem quer se divertir? Ei, cara, gente. Nossa. Acho que foi demais pra ele, hein? Você, hein? Gosta de se divertir. Foi esse cara que tem com a fita, né? A música bosta é essa. Dava pro vídeo da minha limusine. Vocês não tem um bate-staca. Por favor, pare. Ah, e o flag vai ser demais. Sabe o que um rato em uma armadilha diria? Vai se fuder. E eu sentiria a pena porque ele não passa de um verme, um animal. Ele vai de um lar de alguém e o mundo ficará muito melhor sem ele. Tenho um presentinho pra você. Ai. Ainda não está pronto. Quer saber o que você acha, mas os últimos casos nunca mais falaram. Esse cara que fez a droga. Ele só tem também. Tempo de definir. Definitivamente se arrastou pra eles. Saca? Não se mexa. Ai. Daí tudo isso vai passar lentão pra ele, né? Coitado. Para de reclamar, né? Acertei o osso. Ficado entusiasmo. Talvez você não goste tanto assim de curtir uma festinha. Então talvez não devesse tocar música tão alto o tempo todo. Ah, merda. Saca, mandei tomando pulo. Primeiro você tem mais coragem que seu amigo. Gostei. Mas o seu vizinho não muito. Ele não gosta da barulheira. Da musical. Na verdade é por isso que eu estou aqui. Espera aí. É eu? Ele não consegue dormir. Se eu soube que ele é um serial killer, um dos melhores. Uma lenda viva, cara. Ah, que ele tá falando de mim? Esses caras são os caras da festa, então. Só rir para a câmera. Caraca. Se não me engano, não tem como a gente também entrar nesse apartamento e fazer merda, não? E parar com essa festa dos caras, eu tô louco. Até eu brincando com o dinossaurinho. Chegou o cientista. Esconder eles. Conseguiu o cientista? Conseguiu. O foguete não era tão bom. Seis dias. Vamos ver a nossa consulta ao psicólogo. Trancado. Postário fechado. Todos os compromissos foram remarcados para amanhã. Caraca, eu posso explorar a cidade. Mentira. Tem que ser. Caraca, que da hora. Era para eu ir para o outro lado, eu acho. O arte é tão bonito. Mas ele tá tão mais destacado em comparação com essa cidade, né? Ele tá tão bonitão. E aí? Sua presença foi solicitada. É tudo. É. Se você andando na chuva, achei que precisava de macarona. Precisa de mentira. Sou seu fã, cara. Grande fã. Aquela noite, na fábrica. Aqueles caras que você matou eram meus. Sinto como se estivesse falando com um verdadeiro gênio. Haha. Você é o dragão. Então, o que você achou do meu presente? Da fita. O que você matou meu vizinho? Se esbarulhando, certo? Haha. E aí, o que achou da parte do cortador de fio? Criativo, né? Você é uma inogêna. Haha. É o que eu queria ouvir. Merda. Esqueci de perguntar se você queria alguma coisa. Topa uma carreirinha. Não, valeu. Não deu mais certinho, cara. Isso aqui é puro ouro. Eu e os meninos estamos trabalhando em refazer uma droga de combate da guerra. Você tem que experimentar. É muito louco. Ei, eu tô sem lâmina. Me dá a sua espada pra cortar isso aqui. Não vai tocar a minha espada. Parece que foi mal. Não seja babaca, cara. Ei, me dá uma lâmina. Me dá uma lâmina. Mas não. Suca, pliã. É boa lugar. É a única palavra que eu sei em russo, né? Dessa vez, não. Mandei em taco. Hoje não, hein? Ah, cacete. Eu ainda tô sentindo a onda. Caralho. Escuta, cara. Tem umas câmeras fodas no Estúdio 51. Vamos levar essas varias pra lá e estourar os miobos dela. Cara, até doido, cara. Até doente. Ei, você, cara. A gente vai fazer aqueles vídeos da Life League. Parece coisa de criança. Eu trabalho sozinho. Qual é, cara? Eu te fiz um favor. Vizinho barulhento. Nem me importa o que você matou meus caras. Tá tudo certo. Você é sub-humano, cara. Acha que é melhor que eu? Você mata mais gente por noite do que eu já matei a vida inteira. Somos iguais. Linda ela. Sabe o que significa respeito? Consegue entender o que eu tô te oferecendo? Como ousa. Eita. Não enche, Snow. Ele não tava interessado. Ele recusou e escapou, ok? Não enche. Foda-se, Snow. Estou ocupado. Vou preparar a mão no mal. Sei lá, né? Ah, merda. Você me seguiu mesmo. Você tá fudido. O que? Au. Tá. Mais história pra cima da gente. Tá. Esse vídeo aqui talvez que me longa. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que aqui é um bom lugar pra parar. Tô gostando bastante da história do jogo. Bastante do visual. Bastante das músicas. De tudo. Um jogo que é muito bem feito. Muito provavelmente vai virar uma série completíssima até o final. Bom, mas é isso. Muito obrigado. Um beijo e até a próxima.